Salve, salve galera! Vídeo novo se iniciando aí pra vocês. Olha aqui, coloquei essa toquinha aqui na careca, né? Ficando estiloso, parecendo agora o tio Pac. Mas é isso aí. Tava na academia, trabalhando com essa toquinha, daquele modelo. Tô aqui na casa do Mano Rica. E aí, galerinha? Chefe do sonho! Tamo junto, Mano Rica aí na área. Nem se enchei, mas... O louco tô, né não? Ah, eu tô parado de ir à academia, né velho? Ô, o que que aconteceu, Grande? Cara, aconteceu umas entrevistas aí, né? Que não tá dando pra mim pra academia. Mas tô me organizando aí. Logo, logo tô voltando aí pra academia. E vamos colocar a marcha aí no chefe de novo. Tem quanto tempo você tá parado? Já tem dois meses já que tô sem ir pra academia. Sem treinar? Sem treinar, sem treinar. É a virtude, só ganhando gordura. Bom, esse dia eu tô só dormindo e... A levanta só pra dormir, só pra comer e de novo aí. Caraca! Saiu do serviço, né? Saiu do serviço? Mas eu já tô arrumando o outro aí, já. Vamos meter em marcha aí. É, pelo que você tinha me falado, você tá de a pé agora, né? Ih, vendi minha moto, olha aí. Minha moto, cara, é minhas pernas, minhas direções, né? Mas vendi aí, mas já tô, já... Já tô pegando o outro aí já, essa semana já tô com a motinha já. Show! Que dá não, né? Quando você costuma andar de moto pra um lado, pro outro, depois que você tá aí de a pé, caraca, velho, a vida para, né? Não, não dá, não dá, velho. E aí você depende, pega a ônibus, cara, pegar a ônibus já canseira demais. Igual, gente, lá pra ir pro meu serviço, de moto, eu gastava 20 minutos. De ônibus, é duas horas e meia que eu tô gastando. Então, assim, olha a diferença, mano. Não, é tenso. Então, você que tá acostumado a andar de moto e passa a andar de ônibus, cara, parece que tá em outro mundo, sério, louco, mano. É, e pras pessoas aí que tava, né, com dúvida, perguntando, a maioria das vezes, porra, cadê aquele rapaz que apareceu aí no canal, o Mano Rico, o Sheipado, o cara é muito engraçado e pá. Ele tá aqui, galera, né? Igual eu sempre falo, cada um tem sua luta, né? Correria, dificuldade. E aí, essas coisas, às vezes eu mando mensagem, a pessoa tá em outra pegada, tá na correria, sem tempo, né? Hoje deu certo de eu vir aqui na casa do Mano Rico, né? Como ele tá aqui na casa dele. E outra coisa também, como o Mano Rico também não tá na pegada de treino, né? O canal do YouTube de lá tá pensando em voltar pra pegada aí mais de comédia, né, grande? Desde o começo você sempre gostou, né, dessa área. Quando eu criei o canal, dois anos atrás, a minha intenção é querer fazer vídeo de comédia, pegadinha, enfim, vídeos engraçados. Aliás, eu gosto, eu sou meio engraçado. Isso aí, você gosta da comédia? Eu gosto da comédia, velho. Não, faz, não, uma coisa que é engraçada dele é a relação de loucução. Faz uma loucução de novo aí, vai lá, loucução. Ah, eu vou ver essa ideia pra que ela não sabe. Loucução, faz uma loucução aí. Eu vou ver essa ideia, mano. Deixa eu ver aqui, vamos ver uma ideia de você fazer uma loucução. Faz uma loucução de, sei lá, de botar o Sheipado. Treine, faz dieta, tipo assim, vai lá. Vim, mas assim, não conta o que ela pegava. Oh, oh, quem que é isso, velho? Vamos lá. Vai, vocês do canal Sheip do Sonhos. E aí, galera do Sheip do Sonho. Tamo junto. Não, tá legal, velho. Tá legal, vai lá. Você embora que ela pegava. Vai. E aí, galerinha do Sheip do Sonho. Aqui, Lucivano e Mano Rica aí gravando conteúdo pra vocês. E Mano Rica, cadê o Sheip? A galera pergunta. Mano Rica tá sem o Sheip. Por que, Mano Rica? Por que, rapaz? Mano, é, galera. É o seguinte. Porque as coisas estão difíceis pra mim. Como qualquer uma pessoa, as coisas pioram. Mas estamos aí. Sei lá. Coisas subidas e descidas. Mas logo, logo estão melhorando aí. E, mano. Mano, é macho, é macho, pai. Vamos agora pro Sheip, pai. Tamo junto. Show. Mas é isso aí. E outra coisa também. Por exemplo, assim. Você tava treinando em casa também, né? Você fazia sempre um treino aqui que eu via lá no seu Instagram. Só que assim. O que acontece? Vai acontecendo bastante coisa. Que muito deus. Até treinar em casa, a gente perde o ânimo, não é? Mano. Cara, eu tava muito focado aí na academia. Muito focado mesmo. Cara, eu tava tudo tranquilo. Serviço. Mano, tava sopro demais. Mas eu tava impetencializado. É assim, né, cara? Tem hora que você tá trabalhando. Tem hora que você dispensar da empresa, né? Isso é normal. E aí, assim, balançou tudo na minha vida. Vendi minha moto. Um pensamento de comprar outra aí logo. E até agora tá demorando pegar outra moto. E aí, quando pensam que não, não tinha meus outros serviços mandado embora. Então, assim, desandou um pouquinho. Mas tá tranquilo. Tá de boa. A gente tá organizando tudo aí. Essa semana, foi de eu já tô com a motoca aí. E eu com a moto, assim, não fico parado. Logo, eu tô ralando em outro serviço aí também. Eu ralo em dois serviços, galera. Um eu tô trabalhando ainda. O outro eu desliguei. E... Show. E outra coisa, galera. Bem no começo, quando ele foi pro canal, ele tava... O Mano Rica tava solteirão, né? É, tava solteiro. Tava solteiro, né? Gravando vídeo aí. Até, inclusive, eu não tinha perguntado pra ele, né? Sobre algumas coisas. Bem assim que é coisa pessoal, né? Ele responderia se realmente ele sentisse a vontade de responder sobre o porquê, né? Que ele tava solteiro. Porque você era um cara que tava... Era casado, né? Sim. É, eu era casado aí. Eu vivi 12 anos. 12 anos casado. Então, é um cara que tem experiência. Sabe normalmente como funciona um casamento. O que que... Mais ou menos os motivos, né? Que pode dar errado, né? Um casamento. Você tem experiência. É isso aí, galera. E hoje? Convi 12 anos com a minha ex aí. E, mano, não tava dando certo, né? É... Ciúmes, é... As coisas aí, cara. É, show. Mas hoje... Enfim, aí... Achei melhor a gente... Casamento é bom. Quando tá tranquilo, tá beleza, tá aquele... Né? Briga, todo casamento tem. Isso é normal. Mas, tal, tem umas brigas que não dá, pai. Tem que ir, opa, para aí, né? Por aí não. E aí a gente... Ou você paga esse brigo, Então você desliga. Então eu resolvi separar. Separei de boa. Tá tranquilo. Eu tenho uma filha. A minha filha tá com ela. Tem um dia de eu ir lá pegar ela. Paga a pensão. Assim, tá tranquilo. Agora eu conheci outra. Já tô com outra mulher aí. E pronto. Show. Quando você tem filho no relacionamento, É mais complicado ainda, né? Muito complicado. Muito complicado. Nos começos foi muito complicado. Né? Que foi eu que quis terminar o relacionamento. Então ela não queria ir. Então foi meio complicado para ela aceitar. E aí ela tipo colocou a minha filha assim, sabe? Cara, umas situações que o seu corpo começar a conversar aqui é muita coisa. Muita coisa. Pois é, porque assim, eu tinha visto um vídeo lá no seu canal, né? Que você gravou com a sua filha. Eu percebi que, caraca, a sua filha ela é muito apegada a você também, né? Nossa, ela chega perto de você, gruda em você. Inclusive, galera, o canal do Mano Rica vai tá aí na descrição. Não esqueça de seguir lá. É um cara que tá um pouco na correria agora, né? Só que assim, ele tá querendo também focar em bastante vídeo de comédia também, né? Que é algo que você gosta de fazer. Mas é isso aí. E logo, logo também, gravando vídeo de musculação também, né? Grande, que é algo que o nós faz, porque o nós gosta, né? A musculação, não tem jeito. Eu penso de existir de musculação, mas não dá, velho, não dá. Quando eu olho no espelho, eu vejo aquela barriga crescendo, os braços. Oh, e o shape? Mano, não, velho, olha, dois meses, cara. Então assim, tá bem acabado, né? Musculação é tipo uma bomba, faz um pneu. Se tem enche de chope, ele ficou cheio. Com o tempo, ele vai secando. Se você parar de bombar, tem que bombar de novo. É tipo mais ou menos assim, né? É tipo isso, quando você parar de bombar. É tipo assim. Mas enfim, galera, a musculação, velho, é muito complicada. Ela tem a dieta, tem o descanso, tem o treino, todo dia sem treinar, velho. Então é muito complicado. Então é só pra quem pratica mesmo, sabe o tanto trabalho, o tanto esforço, como é tão difícil. É, realmente. Mas, galera, mas acompanha o canal do Mano Rica aí, que tá postando vídeo comédia. Vamos rir. Vai lá no canal do Mano Rica. Vai lá. E aí, galerinha. Como é que é, como é que é? E aí, galerinha do canal. Beleza. É isso aí, galera. E eu penso fazer pegadinha. Cara, eu tenho a maior vontade de fazer vídeo pegadinha. O meu problema, mas o que é? É uma pessoa pra gravar, velho. É, não é fácil. Já fiz dois pegadinhas. Nossa, o pessoal foi gravar, não gravou direito, mano. Não fica legal, né? Não presta. É complicado, assim. É, o cara tem que entender um pouco da gravação. Mas eu tô doido de fazer vídeo pegadinha. Nossa, top demais. Mas é isso aí, galera. Então, não esqueça de estar seguindo o canal do Mano Rica. É, eu não sei se eu esqueci de falar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Que se... Não sei não. Manda aí que eu mando a resposta. Ah, deixa eu ver. Treino tá parado esses dias. O shape deu uma decaída, né? Deu uma caidinha. Mano, tá no shape tão legal, velho. Não dá raiva no meu espelho que ele ia acabar recaído, mano. Mas é isso aí, mano. É esse modelo. Tem hora que você tá no shape legal. Tem época que você tá meio sem o shape. Porque musculação, mano. Igual eu, quando tô meio preocupado com uma coisa. Ansiedade, né? Ansiedade, né? Me dá muita aquela vontade de marar, sabe? Fica meio preocupado. Mas é assim mesmo. Com o tempo a gente vai se organizando e vamos meter marcha aí. Se eu quero fazer conteúdo de pegadinha pra vocês. Pegadinha, pegadinha, tô falando muito. Se eu achar um cara que filme aí legal, beleza. Mas vinte comédia vai rolar, velho. Vai vim, vai vim. Acompanhando o canal. Pancada. Eu vi bastante tempo, galera. Eu também tinha esse pensamento de gravar pegadinha. Só que eu vi que também não é simples. Você precisa de ter gente pra gravar. E não qualquer pessoa. Uma pessoa que realmente se dedique. Porque precisa de ter uma gravação top. Você precisa de ser carudo com o cara pra estar gravando na rua. Tem que ter microfone. Tem que vestir uma câmera que tenha zoom. É legal. E é isso, né? E meter bronca. Sair pra rua pra gravar vídeo. Se dedicar. Você que tem uma vida corrida. Cara, já é complicado. Né? E por aí vai. Eu não pensei em fazer vídeo igual o... Eu acho que o pessoal conheceu o Gerson, né? Eu não pensei em gravar vídeo igual ele. Porque eles fazem um vídeo meio pesado. Né? Eu gravava vídeo pegadinha. Mas só com um vídeo bem mais leve. Com um vídeo meio engraçado, sabe? Levo. Sabe? Aquele vídeo. Aquele vídeo tipo... Ah, não sei o nome do cara que faz um vídeo. Mas enfim, galera. É um vídeo leve. Leve. Não show. Pra rir mesmo. Não aquele vídeo que as pessoas olham e falam. Caraca, velho. Muito pesado. Isso. Tem aquele vídeo pesadão. Chegar na pessoa assim. Aquela maldade. Maldade, né? Não caro esse aí, não, mano. Pois é. Tem que ser muito caro, Odu. Pois é, galera. Isso aí foi o vídeo, né? Cheguei aqui na casa do Mano Rica. Inclusive, tá na correria também. Que eu já tô vazando também. Indo pra casa. Resolvi algumas coisas. Bastante coisas acontecendo aí. Pois é, galera. Mas é isso aí, galera. Tem alguma coisa pra falar? Eu tava de boa aqui. Aí o cara já me falou. Tô passando sua casa aí. Falei lá, mano. Pois é. Sempre bem-vindo, né, mano? Aí o cara bateu aqui. E, ô, deu trabalho pra achar. Mas só que eu fui vindo, pá, e achei. Ele só veio aqui uma vez e acertou, né, mano? É, não. É porque eu lembrei mais ou menos do caminho. Fui vindo e deu certo. Mas é isso aí, galera. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não deixou o like, deixa o like no vídeo. Compartilha. Siga o grande aqui. Eu vou estar colocando o link tanto do Instagram, do canal dele aí na descrição. Dessa moral pra ele aí. E quem sabe em breve aí nós não estamos voltando aí com os vídeos, né? De treino, academia, treino caseiro. E é isso aí, galera. É tudo no seu tempo. E é nóis. Até a próxima. Estamos juntos, galera.